Olá, Umbanda! Olá, meu irmão! Tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tialian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssia, Manjá e Caboclo Sete Encruzilhadas. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, meu irmão, gratidão, obrigado por estar aqui. Espero, de alguma forma, contribuir para a tua caminhada. Te peço uma oportunidade. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal e já aproveita que está se inscrevendo no canal, já clica no like para dar aquela força para a gente, é importante isso aqui para o nosso trabalho. E te convido, posteriormente, a maratonar aqui, porque tem muito conteúdo bacana de Umbanda e espiritualidade. Para você que já é da família Devaneis, não preciso nem te falar, porque essa hora eu já acho que você já deu o seu like, que é super importante aqui para a gente. Bom, vamos lá. A gente está no final de março de 2020, 2020, em plena pandemia do coronavírus. Mas eu tive a informação de que mesmo essa pandemia não foi capaz de segurar aquele quiumba que se manifestou pós-bebedeira numa pessoa. Um médium, um médium maduro, um médium já de muitos anos de casa, e que acabou tomando umas a mais e chegou lá um espírito, um obsessor, um quiumba, um trevoso, chame como quiser. E aí? Ó, é importante eu começar te falando algumas coisas no seguinte sentido. Não importa. Quando a gente faz um investimento no banco, né, eu lembro quando eu trabalhava no banco, no prospecto, no folhetinho do investimento estava assim, que a garantia do sucesso passado não era a garantia de sucesso no futuro. Isso serve perfeitamente para o médium de umbanda. O fato dele ser maduro, médium há não sei quantos anos, ter sempre sido um médium maravilhoso, com entidades maravilhosas, não garante que ele o será para sempre. Não dá para ele um cartão de crédito ilimitado para ele fazer o que quiser e as coisas vão continuar. Não. Reforço, as entidades que o acompanham continuam maravilhosas, mas às vezes ele, por falhas momentâneas que podem e devem ser corrigidas, está deixando se influenciar por outras coisas, por outros momentos, e não está no momento vibracional mais adequado dele. Por que eu estou falando isso? O médium, em sua essência, faz parte do nosso dia a dia, orar e vigiar. Jesus falou, diga-me com quem andas e te direi quem és. Então assim, nós não podemos, nós não temos o direito de darmos-nos ao luxo de ah, desencana, vou pirar o cabeção, vou fazer o que eu quiser e está tudo certo. Não. Faz parte de ser umbandista a reforma íntima constante. Se você, meu irmão, não faz, sugiro que comece para ontem. E aí deixa eu te contar, não importa o que você está fazendo, a espiritualidade, ela respeita o nosso livre-arbítrio, ela respeita o nosso momento. E eu sou amparado em todos os momentos. Então eu sou médium lá no terreiro, eu vou lá, incorporo, guia, vem, faz, dá consulta, trabalho, tudo bem, aconselhamento. E eu estou mantendo a minha vida regradinha, bonitinha, sem maiores problemas. Se eu, eventualmente, se eu quiser tomar uma cerveja, fazer um churrasco, porque veja, somos seres humanos, normal isso acontecer na nossa vida, né? Se eu quiser tomar uma cerveja, curtir, nada vai me acontecer. Porque embora eu esteja numa vibração mais mundana, mais terrena, as entidades continuam me amparando e me guardando. Então, não estou falando de excesso, tá? Nenhum excesso é bom. A diferença do remédio e do veneno é a dose. Então, tudo com equilíbrio, mantendo-se bem equilibrado. Estando equilibrado, nenhum obsessor, quiumba, trevoso, vai encostar e vai se manifestar em mim. Em hipótese nenhuma. Isso não vai acontecer. Então, você, meu irmão, que já aconteceu, ou que está acontecendo, ou que pensa em acontecer, porque às vezes acha legal, pensa duas vezes antes de deixar isso acontecer com você. Porque isso não é bacana, isso não é interessante, e isso não mostra que você é um médium melhor, enfim. Pelo contrário, mostra que você está desequilibrado neste momento. Outra coisa que acontece muito também, que vira e mexe a gente recebe relato, e aí eu vou emendar um assunto no outro aqui, é a pessoa que está na festa, eu já fiz vídeo sobre isso, é a pessoa que vai para uma festa, né, e chega nessa festa, e aí o eixo da pessoa, a pombagilha da pessoa, se manifesta para trazer um recado, para falar alguma coisa, para mostrar que é bom, sei lá, o que faz, acontece, não sei. Não, isso não acontece. Ai, Renato, mas aconteceu com uma pessoa que é de nossa extrema confiança. Desculpa, repensa a situação. Isso não acontece. A entidade, veja bem, o que eu vou te falar agora, a entidade, ela sabe o momento de chegar e o local de chegar. A entidade não vai vir para tomar uma cerveja com você. O Preto Velho não vai vir para comer um pedacinho de bolo de fubá no chá da tarde com você. Não, não vai. Eles têm muita coisa a fazer lá na Arwanda, no astral, no plano espiritual deles. Eles não se prestam a vir numa festa para dar um recado. Não cabe isso. Então, se você me fala que conhece alguém que aconteceu, mas que você respeita a pessoa, legal, eu também respeito. Mas acho que cabe a pessoa agora tomar todas as precauções nesse sentido. Fazer uma reavaliação, uma reforma íntima, para que ela possa, ainda mais agora, passada essa fase, para que ela possa estar no melhor momento dela sempre, ter reencontrado um equilíbrio que é fundamental nesse momento. E é fundamental para o médium bandista. Então, eu de verdade torço para que, se isso acontece com você, que você se cuide, que você se oriente, que você estude mais, que você busque, às vezes, a orientação do seu dirigente e da sua dirigente. Acende uma vela para Deus, para os orixás. Acende uma vela para as entidades que te acompanham. Peça orientação, peça amparo. Faz um banho de defesa. Esteja equilibrado. Porque situações como essas, situações mundanas, como ir para um churrasco, ir para um evento, ir para uma festa, são normais na vida de um ser humano. E vão continuar sendo. O que não é normal é uma entidade se manifestar nesse momento para trazer uma mensagem, uma orientação. Ou mesmo se for um trevoso, um kiumba. Porque ali não é o local apropriado para tirar aquele, para fazer a limpeza, o encaminhamento, o direcionamento daquele espírito. Então a gente tem que ter muito equilíbrio nessa hora. A gente tem que ter muito, de fato, resguardo energético nessa hora. E como é que a gente busca tudo isso? Através de uma reforma íntima constante. Todos nós temos coisas a melhorar. Sempre. Eu tenho. Eu sou talvez a pessoa mais falha que eu conheço. Ainda assim, eu ciente disso. Porque se manter na ignorância é fácil. E a ignorância, de fato, é uma bênção. Quando eu estou na ignorância, eu não sei o que eu estou errando. Mas agora você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo, já sabe que não é para fazer desse jeito. Já sabe que isso não acontece desse jeito. Pensa, meu irmão, minha irmã, que chega perto de você espíritos afins a você. Se você se permite manifestar um obsessor em qualquer evento que seja, você está numa vibração muito próxima deles. Será que é essa vibração que o caboclo que te acompanha, o preto velho que te acompanha, o eixo que te acompanha, precisam de você para trabalhar? Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que a manifestação é parceria, é troca energética. Depende de você, depende do guia. Faça a sua parte. E faça bem feita a sua parte. Para que você ofereça cada vez mais campo, para que as entidades tenham em você um instrumento adequado para trabalhar pela espiritualidade. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Espero de verdade que vocês reflitam sobre esse assunto, sobre esse tema. Me deixem aqui embaixo nos comentários se isso vem acontecendo, se já aconteceu, se vocês conhecem alguém que tenha acontecido. E por fim, eu quero pedir, nesse momento que nós estamos vivendo, eu espero que isso passe rapidamente, acredito que isso vai passar muito rapidamente, peço de verdade que todos vocês façam uma oração, façam uma corrente, façam uma intenção ao nosso planeta. Para que a gente possa sair desse momento o quanto antes. Para que a gente possa passar por esse momento o quanto antes. Para que a vida possa voltar à sua normalidade o quanto antes. Com o menor dano possível. Que todos tenhamos nossos empregos, que todos tenhamos a condição de colocar o pão nosso de cada dia em nossas mesas. E principalmente, que nós e os nossos tenham muita, muita saúde para seguir na caminhada da forma como deve ser. Não é fácil, mas temos que ter fé. Lembre-se que não existe, ninguém vai de véspera. Então, todas as vidas importam, sempre. Isso é inquestionável. Mas é ilusório eu achar que as pessoas não vão seguir a sua caminhada, seguir o seu fluxo. Minha gratidão, meu axé, meu saravá. E um grande, um grande, um grande, um grande abraço. flights, até um grande, um grande, um grande, um grande, bliçado. Anvarez. Você quer dizer, si você quer dizer que eu não vou passar a sua alma,